Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beirada Praia, ia, 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 nada pode ser melhor que a gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, a beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde está fazendo mais calor Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois, nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beirada Praia, ia, 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 nada pode ser melhor que a gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, a beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, a beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, a beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Beira do mar Beira do mar